Olá, estimados alunos. Estamos aqui para apresentar mais uma disciplina do curso de vocês, a disciplina de licitação, contratos e convênios. Eu sou o professor Carlos Alberto Kiu, do Departamento de Ciências Contábeis da Unicentro, doutor em contabilidade e que trabalhei na administração pública da universidade como auditor e pró-reitor de administração, que envolvia trabalhos relativos a esses temas que iremos trabalhar. Também estará trabalhando nessa disciplina com vocês o professor Celso Martins Júnior, que é responsável pela diretoria de compras da Unicentro e trabalha há mais de 15 anos nos processos de licitação desta universidade. Essa disciplina tem como objetivo apresentar para vocês os principais tópicos relacionados às aquisições da administração pública, evidenciados principalmente nas licitações. Elas são regidas pela lei 8666 e basicamente estabelece, esta lei basicamente estabelece como devem ser feitas, como devem ser realizadas, como devem ser procedidas as compras públicas através de diversos procedimentos que são obrigatórios. Então, trabalharemos nessa disciplina com esses principais tópicos apresentando para vocês as sistemáticas que devem ser adotadas, bem como modelos de apresentação e sistematização dessas aquisições e da elaboração desses procedimentos. Cabe salientar que a administração pública ela precisa apresentar esses procedimentos, visto que elas são fiscalizadas por tribunais de contas, por Ministério Público ou mesmo pelas auditorias internas dos órgãos públicos. Na sequência a essas licitações, a esse procedimento de licitação, trabalharemos com os contratos administrativos. Esses contratos administrativos que iremos trabalhar são aqueles referentes às aquisições, aqueles contratos que são direcionados a sacramentar o que foi elaborado em uma licitação. Parte desses conceitos você já deve ter visto na disciplina de direito administrativo, que foi trabalhado anteriormente. Então, agora serão aplicados os procedimentos mais práticos relativos a esses procedimentos dos contratos administrativos. Finalizando essa nossa disciplina, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre convênios, mais especificamente sobre aqueles convênios de repasse de recursos para as instituições públicas ou da instituição pública para outros órgãos. Esses convênios são extremamente importantes, visto que vários órgãos públicos recebem uma parte considerável dos seus recursos mediante esses convênios. E esses convênios são necessários, ou melhor, para a elaboração e para a utilização dos recursos desses convênios, são necessários a elaboração de procedimentos licitatórios para a utilização das aquisições, bem como em alguns casos, ou na grande maioria deles, de contratos administrativos vinculados a essas aquisições. Sequencialmente, nos próximos vídeos, vocês vão verificar alguns aspectos pontuais sobre as nossas unidades. Esses vídeos serão gravados pelo professor Celso, que vai apresentar os conceitos práticos desses procedimentos todos. Sempre nos colocamos à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Entre em contato conosco através dos canais disponíveis no Mudo. Quando houver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, no livro-texto ou nos nossos vídeos de apresentação dos conteúdos, estejam sempre à disposição para dirimir essas dúvidas nesses canais. Esperamos que todos tenham um bom estudo e que os conteúdos aqui apresentados possam agregar bastante conhecimento na administração pública que vocês venham a trabalhar. Bom estudo a todos. Obrigado. 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 Obrigado.